Oi, olá, olá Faz correio 15 peças no mínimo Ônibus de excursão também 15? Ônibus de excursão, 15 peças no mínimo Rua Elisa Uita Como vocês viram no cartão, número 62 A primeira banca Quanto tá? O vestido tá 45 Conjuntinho? 40 reais E o outro? 45, olha lindo As cores de verão Do 36 a 42, ele veste, tamanho único, né? 36 a 42, tamanho único Olha, gente, em frente ao Nilmau Pela Elisa Uita Porque o Nilmau também tem entrada na João Teodoro Tecidos são viscose e crepe Maravilhoso Beijos